E aí pessoal, beleza? Antes do vídeo começar, quero pedir pra vocês me seguirem no Snapchat porque nesse exato momento estou em São Paulo, provavelmente na casa da Bibi e vai ter uma festinha na casa dela, e aí eu vou gravar muito Snap, tá? E vou fazer muita coisa em São Paulo esses dias, então me segue aí, Rick Marim TV e vamos ver agora o Who's Your Dead dos Zapdos, um Pokémon lendário elétrico e deixa o like e ajuda compartilhando, é nóis! Ah, não aguento mais ficar brincando com esses bichinho aqui meu, é helicópteros helicópteros, helicópteros, helic... ah, sei lá, é negócio de lutinha, né? Que tem um cara lutando ali, outro lutando, tem um juíza, né? Juíza, juíza ou juíza? É, eu nunca sei que tem cabelo grande, mas às vezes tem homem que tem cabelo grande também Ah, mas o mais pior de todos é esse aqui Puta esguila, que negócio difícil É, quadradinho que tem que colocar as cortes de igual, né? O meu pai, ele me trojou, ele fez antes que eu Ele terminou de fazer o negócio Olha que safadão, ele terminou muito rápido o negócio Eu não consigo não, eu estou uma semana já Olha que safado Eu vou até perguntar pra ele, não é possível Ele tem outro binquedo bom? Ah, tem? Ah, binquedo bom tem, né? Mas o que eu mais gosto, né, de todos, não tem como é a R2D2 Ai, meu Deus do céu Tá cheio de coisa aqui Meu pai ficou me dando nesse baú aqui, ó Ele fica colocando de tudo aqui dentro Ele guarda todas as coisas que ele acha que é minha, né? Ele acha que é minhas coisas que eu deixo jogadas, mas na verdade não É dele, ele fica tudo jogado aqui, ó Aff, tem até lâmpada aqui, ó Ah, lâmpada, o que é isso aqui, ó Olha que nada a ver Ô pai, pelo amor de Deus Vê aqui, o que ele tá fazendo? Pai, o que você tá fazendo aí? Sai daqui, seus porcos Oi, filho Pai, eu já falei pra você não falar assim com os porquinhos Ah, filha, estão tudo invadindo nossa casa aqui, essas pragas Não é praga, pai, não bate, pai, não bate em um porquinho Que você vai matar eles Tá tudo aqui dentro de casa, meu Meu Deus do céu Você vai acabar queimando eles vivos, pai Tem um porquinho com um chapéu doido Quero mais é que queime também pra virar comida, essas pragas Não, vai assim, eu gosto do porquinho Eles são mó fofos, né? É, eles são gordinhos Nossa, cheio de porco aqui, pelo amor de Deus Cuidado pra você não enfiar o bico neles, é que é pontudo Se enfiar também é melhor ainda, porque é boa Não, eu vou ajudar, vai, porquinho Eu vou empurrando eles aqui Vai, porquinho Você não quer morrer, né? Então, meu papai quer matar você Vai, vai, ó Vai pra indo, vai pra indo Vou tirar esse aqui do chapéu Tô no meio do marco aqui com ele Olha o que eu faço com o porquinho aqui, ó Olha o que eu faço com o porquinho aqui, ó Vai, danado Ele não quer sair Tchau, porquinho Ele gostou de nós Não, pai, você tacou eles longe Sai daqui, ó Ó, tchau, porquinho Vai embora Pai, você matou o porco, pai Você matou Não, pai Você usou o seu raio neles Ele matou Pai, eu tô triste Tá triste por quê? Você matou o porco E você tá guardando um monte de coisa Lá no meu baú de brinquedo Lógico, fica deixando tudo espalhado aí pela casa Mas não é Não é meu Não é meu aquela coisa Você botou lampadazinha de pisca-pica E não é Natal ainda Ih, colocou escada Eu tô achando Ah, pai Eu já sei de onde que é aquelas coisas Que você me deu lá Que você botou De onde que é? É tudo da sua máquina ali Que pega raio do céu ali Que você usa pra repor suas energias E você não guardou nos seus lugares lá Porque estão tudo lotados Aí você colocou no meu baú de brinquedo, pai Eu quero que você tire essas coisas suas Essas coisas tão urgentes Tá bom, filho, tá bom É isso mesmo Eu guardo tudo lá no seu baú Mas é porque você pode brincar também Se quiser Tem um Lampadazinha de Natal Ah, pai, o que eu vou brincar com escada aí? Lampadazinha de Natal Ah, para, pai Eu não gosto disso Ô, pai, é o seguinte Você já matou o porco Você já cagou com tudo o negócio lá do meu baú E agora Eu quero comida Quer comida? Vem cá Sim Come aí O que é isso? É madeira É, come aí Não tá com fome Quem tá com fome, come Não, pai Isso não é coisa de dar pro filho comer Sacarão de tudo Ô, filho Olha o sujeito que tá fazendo aqui Eu vou ter que pegar isso aqui Claro Vou pular daqui de cima também Tchau Filho, você não sabe voar Ai, minha patinha Ai, caramba Ai, torci a patinha Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Você não sabe se comportar, não? Fazer o que, pai? Que eu não sou forte igual você, né? Você vai ter que aprender a fazer isso aqui, ó Voar igual o seu pai, ó É difícil fazer esse negócio Ô, pai Por que que você não Você não faz treinamentos comigo Para eu aprender a voar? Só porque eu sou pequenininho? Eu tenho que crescer um pouco mais ainda Nesse tamanho nem eu sabia voar também Mas logo logo você vai estar aqui, ó Mas você é diferente, né, pai? Você já nasceu do meio das nuvens Você é o lendário Jápido De verdade Eu sou filho seu Eu não sou igual Mas você vai ser o próximo lendário Você vai ser igual Por que que você não conta aquela história de novo, pai? Aquela história que você desceu do meio de uma nuvem de trovão E depois... Você nunca terminou de contar O que que os caras fizeram com você lá? Conta direito desde o começo Eu vou sentar aqui Ah, aqueles humanos? É Ah, pelo amor de Deus Eu não gosto nem de lembrar, filho Por que? Eu não vou nem te falar tudo Eu só te digo uma coisa Ai, tem mais madeira aqui comigo Vou atacar Você não tá com fome? Você falou que tava com fome? Eu tô Mas não madeira Eu vou deixar meu bichinho aqui Come um pouco aí enquanto eu conto, vai Não, pai, me dá peixe Eu gosto de peixe Eu vou buscar peixe na água Eu vou morrer Não, não vai pegar peixe não Se quiser a gente mata os porcos Que estão lá Aquelas pragas entrando na nossa casa E a gente come eles Tá, depois eu vou pensar Porque a fome tá grande, viu? Por mais que os porquinhos é bonitinho É, a fome também é grande, né? Tem que comer, senão morre É, tem que se alimentar Sim Bom, como eu ia dizendo Fala aí pra nós Você tem que aprender A ficar longe de qualquer mestre Pokémon De qualquer ser humano Você não pode ficar perto deles Mas pai, e se o meu instinto for ser treinado por um mestre Pokémon? Você não fala que a gente tem que ir pelos nossos instintos? Tem que ir pelos nossos instintos Meu instinto é ficar perto da natureza Ah, o meu também Eu gosto bastante Então você tem que aprender com seu pai Que esses mestres Pokémon só querem usar a gente Sério? Sério, eles nunca querem o nosso bem Eles querem usar a gente pra ganhar pra eles Nada pra gente Mas o que eles fizeram com você? Eles queriam fazer mal com você? Eles queriam usar seus poderes pro mal? Como assim? Eu não entendi Ah, eles queriam usar meu poder contra minha vontade Eles só queriam duelar com outros Pokémons Pelo menos, eu não gosto disso não, filho Eu gosto de ficar bem aqui na natureza, tranquilo Sim, esses caras eram uma gangue do mal Eles que iam usar seus poderes pra roubar bancos, essas coisas Isso não é legal, né? Não, não é nada legal E pai, é o seguinte então Eu preciso que você me ajude a achar o que eu tenho que fazer na minha vida Porque eu ainda não consigo voar Eu não consigo ir lá em cima nas nuvens Que nem você faz Pra pegar os bagulhos Mas ainda não tá chovendo Então, daqui a pouco Quando começar a chover mais ou menos Que você vai, né? Geralmente pegar suas energias no meio dos trovão lá, né? Porque só quando chove que troveja Quando não chove fica esse negócio assim Esse negócio aí amarelo Que que é mesmo? É lua, né? O que, filho? Sol? Lua? Você tá falando sol? Não, a lua é a noite Agora é o sol Ah! Ah, entendi Achei que era a lua Ah! É o sol E o que tá de noite é A que tá de noite é O que mesmo? É... Lua! Marte? Não, que Marte, filho? A noite é lua De dia é sol Ah, tá Eu não sei muito bem esses negócios Tá, rapaz Eu vou ficar Pegar meus bonequinhos Quando chover Tomar que chovar logo Tomar que chovar logo Daí você vai lá nas nuvens Pegar o trovão E eu vou ficar vendo Ou você me leva junto Não, você não sabe voar Como é que você quer ir? Ah, mas aí você usa os seus poderes Não pode? Olha aí, filho Olha! Começou a chover Começou Eita, bicho A lua sumiu, pai É, porque Nublou, né? Tá tudo nublado Aquela era a lua, não era? Aquela era o sol, filho Eu já te falei que era o sol Ah, tá E vai lá pegar Vai sair trovão agora Olha esse trovão Eu vou aqui em cima Você leva nós Como? Você não sabe voar? Lá na nuvem, lá em cima Como é que você quer subir? Ah, tá bom Que saco Eu não posso fazer nada Pai, quando você voltar Vamos fazer porquinho frito mesmo Tô com fome Vamos, deixa eu vir aqui na porta Eu vou voar pela frente Vem comigo Beleza Se quiser você pode ficar olhando de longe Tá bom? Tá, vou ficar olhando, pai Tem uma galinha! Ô galinha safada Volta aqui, bicho louco Eu vou comer essa galinha Ah, vou deixar pra depois dela Essa galinha é louca, né? Ela entra assim na cara dos outros Ela tá achando que é o que? Pegou? Pegou? Não, mas deixa aí Ai, caramba Cai da escada Eu vou fazer pra ela aqui, ó Vou tacar ela longe Tchau, morreu Eita, pega, pai Eu ia comer galinha Tá? Vai lá então, pai Voa muito Ai, meu Deus Tá, chuva forte Pronto, comei Não, isso é Pokémon Não, isso é Pokémon, pai Vou subir aqui e vou pegar minha energia Pera aí Tá, vai lá na nuvem Vai lá na nuvem Mete o louco Vou ter que dar a volta Vou passar aqui no meio dos matos Não consigo passar No meio do mato Eu quero subir lá em cima Eu quero subir Eu quero ver o que tem naquela máquina lá Ainda vem que meu parede... Ah, pai Muito legal Ô, pai Vai mais longe Que ali tem um estrovão bom ali, ó Tem um estrovão legal ali Eu tô vendo você aqui Nossa Eu vou subir aqui antes que ele me veja, né? Porque ele tá ligado O bagulho é louco O bagulho é louco mesmo Tá? Calma É Esse negócio ele usa pra pegar força, energia Tá, vou pegar aqui Ai, tô tomando um choquezão, pai Filho, você tá bem? Tô tremendo aqui Eita, pega Tem que desligar Ai, meu Deus Não, não, não Ai, não tá dando Eita, pega Ai, desliguei Meu Deus Ai, pai Ai Filho Pai Que isso? Você não sabe mexer Pai O que aconteceu? Explodiu tudo Pai Que máquina louca é essa, Jesus? Ah, meu Eu morri Eu mexi onde não devia Então Mas eu ganhei o Usual Dead, pai Você deixou eu mexer na máquina Que não era pra eu mexer Caramba Pessoal Então pra quem não sabe O Usual Dead é isso Tem um filho E tem um pai E o que acontece? O pai Ele tem que proteger o filho E dessa vez O Aranha não conseguiu Me proteger o suficiente Porque ele teve que ir lá Por causa da história Ele teve que ir na nuvem Não teve jeito Só que ele não viu eu sair correndo E já puxei a alavanca Ai, meu Deus Então espero que vocês tenham gostado Galera Me sigam aí Nas redes sociais Tá Eu vou estar em São Paulo Esse dia aqui Esse dia que foi postado o vídeo Acho que é sexta-feira Eu vou estar em São Paulo Então me segue no Snap Rick Marim TV Vou estar postando bastante coisa O Aranha vai estar lá comigo O canal dele está aí na descrição Beleza? Se inscreve lá E meu canal aí Tá o ícone aí No lado direito da tela Cliquem aí E assistam os outros vídeos Que também estão aí Na esquerda da tela Beleza? Então tamo junto galera Deixe o seu like Pra ajudar Compartilha É nóis Valeu Fui